Aproveitando que nós estamos no Happy Rock Hour, vou fazer a entrega dos cartões do Estúdio Rock Club, dos nossos membros do clube. Não acredito! Agora a coisa está ficando séria. Exato, está ficando séria. Maravilhoso! Nossos queridos amigos aqui fazem parte agora do nosso clube. Clube das pessoas que gostam de rock e do bom rock'n'roll. Eugênio, muita honra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E aqui Werner sabe tudo de rock'n'roll, de cinema. Uma honra de um dos maiores bateristas da história do Heavy Metal, que é proprietário das maiores casas de shows e de rock'n'roll de Santos. Muito obrigado. Não, a maior. A maior. Aqui não tem concorrente. Aqui é perseguidor. Concorrente ele não tem. Muito obrigado. Uma honra. Valeu! Muito obrigado. Muito obrigado.